Eu recebi aqui o informativo de uma eleitora que ela diz o seguinte Senador, você ouviu essa informação da NASA? Ou seja, a NASA afirma que o planeta Nibiru, o X7, está vindo em direção à Terra E o ciclo atual será terminado em breve Ela fala mais Segundo o relatório da NASA, o planeta altera o campo gravitacional da Terra E com isso, dois terços da humanidade perecerá E dois terços morrerão de fome e de doença Claro, eu passei isso para os meus assessores Promover um estudo para ver se esse planeta Que ela fala de Nibiru Está realmente se aproximando da Terra